Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos Tomando a sua casa e tocando lá no seu ratinho Se o que eu digo lhe fizer algum sentido É porque o sangue de rainha xinga ainda corre em mim Simples assim, os meios irão justificar os fins E as manas de minas que coram comigo também tão afim De ter sua voz ouvida e não mais oprimida Equalizada por todos os cafundados e confins Eu fui até o Pelorim pra entender O que já nasci sabendo Mas preciso comprovar pra crer Que toda cheque faz minha pele tremer A força que me para transcender pra acender Uma faculha ou um pavio que transforma em uma... Eu sempre admirei as divas do jazz, assim Por serem negras, né? Por serem mulheres E por terem aquelas vozes maravilhosas Porque eu queria cantar Mas eu não achava que eu tinha aquela voz Eu achava, mas não achava, entendeu? Tipo, no meu banheiro eu achava Mas quando eu cantava em casa E não cantava levando a série Então ficava naquelas, assim Ninguém falava, nossa, você canta demais, viu? Não, passava batido E passou por bastante tempo Até que eu resolvi escrever as minhas coisas Quando eu resolvi escrever as minhas coisas Que eu fui mostrar pros meus amigos Eu percebi que eu tinha aquilo do jazz junto, entendeu? Tem muito underground, assim, né? Antigo, do jazz Que não chega pra gente, assim, simplesmente Mas eu gosto muito da Sarah Vogan Nina Simone Ella Fitzgerald Aretha Franklin, né? Que já vai pro Soul também Ita James, assim E eu tento carregar um pouco delas em mim De alguma maneira Acho que é um pouco pretencioso, até Mas eu tô ali também Tô no game, entendeu? Também sou preta E também fui, né? Também fui desacreditada de alguma maneira Assim, como todas elas Quando eu comecei a cantar rap Tipo, já tinha 21 anos, entendeu? E foi bem orgânico, assim É... E comecei fazendo freestyle Mas eu não ia nas batalhas Porque eu não curtia Comecei fazendo freestyle E sendo convidada, tipo Ah, só bem, fazer um freestyle Tipo E eu, insegura Ainda fui Aí rolou A primeira vez que eu fiz Eu fiquei Nossa, é isso mesmo Isso é incrível E... Assim Não... Você vê Tem... O machismo Dentro do rap Você vê ele subjetivo E você vê escancarado Entendeu? Escancarado é tipo Ter um evento de rap E não tem nenhuma mina Ou tem uma mina Pra cumprir a tabela Ou Só chamar as meninas No 8 de março Entendeu? Ou 20 de novembro Nas datas emblemáticas E o subjetivo É de tipo Tem várias miudezas Assim Que dá pra falar Tipo Hoje em dia Por exemplo Do cara falar assim Pra mim Ah, você quer Tássia Reis? Ah, sou Oh, que massa Conheço seu trampo Minha namorada Adora sua música Ah, sou namorada Você não Não, eu gosto Ah, legal Tipo Miúdo É... Ou de me chamar Só pra fazer refrão Entendeu? Tipo Peraí, não posso fazer linha? Qual foi? Você acha que eu não sou boa? Bastante Não posso chegar Entendeu? São muitas pequenas coisas Assim Ah, ou de achar que Tem que ficar com você Porque tá te chamando Pra alguma coisa Ou de achar que tá te dando Uma oportunidade Que é Essa é a mais recente Que a gente tá te dando Uma oportunidade Porque afinal de contas Você é uma Mulher Né? Uma mulher negra em si Preciso de oportunidade Pra fazer refrão Entendeu? Eu não preciso de oportunidade Eu preciso de um beat E aí eu vou e compro um Se for o caro Entendeu? Nós não somos ouvidas Nós mulheres negras Nós não somos ouvidas Nós não somos ouvidas Nós somos preteridas Na sociedade Nossos corpos são Coisificados e objetificados O tempo inteiro Na TV Nos jornais Quando estamos lá Quando não Quando não estamos Quando quase sempre Não estamos lá Sendo representatividades Tendo uma representação O que Enfraquece muito A nossa autoestima A nossa vida A nossa busca O que faz com que A minha luta Seja muito maior Pra que Eu consiga estar aqui Agora Nesse palco Pra que Seja naquele palco ali fora Pra que Saia em todas Essas mídias Que vocês têm E nas mídias Maiores também Pra que Outras meninas Como eu Outras mulheres negras Como eu Possa se enxergar Minimamente Um pouco E E não se afundar Nessa Nesse mar De depressão Que Que é Colocado pra gente Saia